Para o presidente levar o foro por um ano e meio O vereador do Rio de Janeiro está colocando aqui a suspeita Sobre o conjunto dos parlamentares da base do governo E da presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal A questão de ordem que eu faço a vossa excelência é Como presidente do Congresso Nacional e do Senado Tem conhecimento desses fatos que foram narrados Pelo vereador que é pai do presidente da Câmara, presidente Esse é o questionamento que eu faço a vossa excelência Vossa excelência tem conhecimento disso? Deputado Glauber, primeiro que o artigo 131 Diz que questão de ordem tem que ser sobre algo objetivo É objetivo Não é objetivo o que vossa excelência conversa Vossa excelência está falando de uma matéria publicada especulativa É uma declaração, presidente A palavra está com a mesa, por favor Eu estou respondendo a questão de ordem de vossa excelência Então não há questão de ordem nesse sentido Portanto não há o que responder a vossa excelência Apenas informar que o presidente do Congresso Nacional Não tomou conhecimento da matéria Senador Zé Medeiro, próximo inscrito Tem a palavra, vossa excelência, senador Zé Medeiro Senador Zé Medeiro, com a palavra Calma, vocês não têm direito imediato a palavra, calma José Medeiro Está ausente Próximo orador inscrito Luiz Carlos Reis É o próximo inscrito Senhor presidente Senhoras e senhores parlamentares